Integrado na Licenciatura do IPAM do Porto, vai decorrer uma aula aberta no dia 22 de maio, às 10 horas. Esta iniciativa é dirigida especialmente à comunidade do IPAM, mas qualquer pessoa poderá também participar. Portanto, basta que para isso se dirija ao IPAM do Porto, nesta data, ou então pode ver online, em direto, interagir connosco em marketingdigital360.net barra YouTube. Legenda Adriana Zanotto